Música Dia 19 de março, a temporada 2020 da Copa Record de Futsal Feminino terá início dia 19 de março E onde Rodrigo? Em Lençóis Paulista, aquela festona de abertura, mas nós já vamos ver a Capivara Rui, o canto da cartucheira Vai ter jogo, hein? O time da casa é o atual campeão da série prata pela região de Bauru E as meninas já estão treinando, porque dia 10 elas vão ter jogo, contra quem será? Põe para rodar a reportagem Elas estão tendo pouco tempo de descanso, é que está chegando o grande dia da competição A Copa Record de Futsal Feminino vai começar no dia 19 de março O primeiro adversário é o time de Pratânia, e todo mundo sabe que não vai ser moleza Mas a equipe de Lençóis está confiante A equipe está bem preparada, as meninas estão treinando sempre de terça a sexta Hoje a gente está com um número reduzido, porque a maioria delas trabalha Como a gente trabalha com meninas só da cidade, todas elas também têm as suas funções fora da quadra Mas elas estão bem unidas, querem repetir o mesmo feito do ano passado E eu garanto para você que elas vêm com força máxima esse ano também A Copa Record de Futsal Feminino está na 13ª edição E neste ano, 34 equipes se inscreveram para disputar o título A abertura vai ser aqui em Lençóis Paulista, no ginásio Tonicão Que tem capacidade para receber 1.200 torcedores E a expectativa é de casa cheia É que a torcida costuma embalar os times Foi assim no ano passado O time de Lençóis Paulista abriu a competição E saiu vencedor pela Série Prata da região de Bauru Não venceu a Supercopa contra a Itapetininga Mas ganhou muita experiência A expectativa nossa é grande, a confiança, não só minha como também das minhas jogadoras É grande que nós faremos uma boa campanha Eu sei que o campeonato vai estar mais longo, mais difícil Mas eu acho que pela nossa preparação aqui O entrosamento das meninas, o tombinho afinadinho Eu acho que vamos fazer uma boa campanha sim E vamos tentar chegar na final de novo A Maria estava nos jogos Foi a primeira vez que ela defendeu a cidade do coração na Copa Record de futsal feminino Foi bem legal Foi uma experiência muito boa para todas Teve a torcida de Lençóis Teve todo mundo apoiando, todo mundo ajudando Como é que está a expectativa para esse ano? Inclusive já está quase aí, né? O jogo de abertura que vocês vão encarar para a Tânia Ah, os treinamentos estão firmes Todos se dedicando todo dia Vindo treinar Dando o melhor E pode ter certeza que vamos estar todas dentro de quadra, unidas E dando o nosso melhor também A Ana vai disputar pela primeira vez O técnico diz que ela é uma grande revelação da equipe Se destacou no ano passado A turma disputou campeonatos na cidade e em outros municípios Está ansiosa para a Copa Record de futsal feminino A mais importante competição para ela até agora Vai ter bastante emoção aí E vamos embora, né? Fazer bastante gol e é isso M...